A polícia militar foi informada do furto de um veículo Gol praticado às margens da BR-158, próximo à Implaçu, e acionou a rede. Uma viatura da Rádio Patrulha avistou o veículo seguindo em direção a Mariópolis e iniciou o acompanhamento tático. Após alguns quilômetros, o condutor foi forçado a parar o veículo. Na abordagem, constatou-se que três menores haviam furtado o carro, como relata a aspirante Conrado, do terceiro BPM. Em uma estrada rural, eles pegaram a estrada esquerda, sentido linha Três Pontes, e acabou se perdendo numa curva, numa plantação de soja. A equipe logrou o êxito ali na abordagem. Constatou que se tratavam de três menores, um de 14, um de 15 e outro de 16 anos, os quais foram identificados ali pela equipe policial. Posteriormente, eles foram apreendidos, trazidos ao terceiro batalhão e, posteriormente, foram conduzidos para a quinta SDP de Pato Branco para as providências cabíveis. Daí, o veículo foi recuperado. Foi utilizada uma chave aqui? Exatamente. Foi utilizada uma chave mixa ali para fazer a ligação no veículo. Geralmente, é feito esses furtos para que finalidade? Aqui em Pato Branco, os últimos furtos que têm ocorrido, eles têm sido realizados, né? O pessoal retira bateria, retira pneus, estepe, esses tipos de objetos, aparelhos de som. Esses menores já têm passagem ou ainda a polícia não levantou isso? Eles já são conhecidos da equipe policial.